Os alunos da UFSM inovam cada vez mais em prol da comunidade. A iniciativa da vez foi de acadêmicos do curso de Engenharia de Controle e Automação que desenvolveram um aplicativo de mobilidade urbana. O resultado você confere agora. O Buzzi Mobilidade é um aplicativo colaborativo de transporte coletivo. O conceito surgiu através do acadêmico Thales Kene em parceria com os colegas Andrei Matiasi e Alisson Mazzorani. O Buzzi tem como objetivo auxiliar na mobilidade em Santa Maria. A ideia é que ao invés de instalar um GPS no ônibus, o usuário compartilhe a localização quando ele estiver embarcado. E aí com isso a gente consegue mostrar a posição em tempo real do ônibus para os outros usuários e também calcular o tempo de parada a parada para que o usuário possa chegar exatamente na hora que ele precisa chegar na parada de ônibus sem desperdiçar tempo dele. A iniciativa foi disponibilizada na Play Store no dia 11 de março deste ano e já tem quase mil downloads. A expectativa de crescimento é grande e os usuários que o utilizaram já aprovaram. Tinha usado outros apps que tem aqui em Santa Maria e em outras cidades também e a localização não era muito boa. Então agora com esse aqui eu já consegui ver... Ah, eu vi que o ônibus estava vindo longe lá pelo app mesmo, né? E daí eu consegui ver, tipo, estava bem certinho a localização e já deu para ver, ah, preciso ir para a parada agora. Eu cheguei na parada e um minuto depois o ônibus tinha chegado, sabe? Então isso aí é muito bom para não precisar ficar, sei lá, tempo perdido em casa ou na parada. A gente espera testar o nosso conceito em Santa Maria, mas a ideia não é ficar só em Santa Maria, a ideia é se expandir. Parte do nosso conceito é ser escalável, ser altamente escalável, né? Porque nós não precisamos de nenhuma instalação de hardware nem nada no ônibus, trabalhando só com os usuários. Então a partir de uma lista de paradas e horários dos ônibus nós conseguimos expandir. Então a ideia é conquistar as cidades de médio porte do Rio Grande do Sul rapidamente, a partir do momento que a gente validar o nosso funcionamento. Para melhorar o funcionamento do app, os criadores disponibilizam uma recompensa para os clientes que enviarem informações sobre seu trajeto, como onde estão as paradas e a localização do ônibus em tempo real. Estes usuários são recompensados através de um programa de pontos, que é uma parceria entre a startup e o site Polvo Louco. Quando os usuários atingem um certo nível de compartilhamento no aplicativo, eles acumulam quilômetros, né? E aí quando atingem um limite de quilômetros, eles sobem o nível e recebem um cupom de desconto do Polvo Louco, pelo Polvo Ofertas. Apesar das recompensas, o maior benefício com a interação dos usuários é a qualidade da informação. Quanto mais passageiros informarem sobre as rotas, mais completo o aplicativo se torna para toda a comunidade. Então depende da gente conseguir cadastrar as paradas de acordo com os nossos usuários, fornecendo alguma informação, alguma coisa assim. Então está sendo um pouco trabalhoso a parte de cadastrar linhas, mas eventualmente a gente consegue mais, uma alavancagem melhor para cadastrar mais rapidamente. Eu estou para lançar uma ferramenta que ajude os usuários a cadastrar as paradas. Então eles podem estar andando de ônibus e apertando o botão para eles dizer aqui é uma parada, aqui é uma parada. A ideia é que a comunidade ajude o nosso crescimento. O lançamento oficial do app, que já está disponível na Play Store, acontecerá no dia 2 de abril, no Coworking da Agitec, às 19h.